Dane-se se você não fizer isso. Norte de Anana. Neia nunca imaginou que seria tão difícil não fazer nada. Dois ataques aconteceram em seu caminho. E em ambas as vezes ela teve que ficar atrás e simplesmente comadar. Ambos foram despachados rapidamente, mas, mesmo assim, isso irritou. Você está zangada, meu amor. Scana disse pacientemente. Você é observadora, meu amor. Neia brincou enquanto cavalgavam juntas. Quer me dizer por quê? Scana perguntou, fixando seu bom olho em sua esposa. Estou acostumada a lutar. Liderar pela frente é uma segunda natureza. Ficar atrás parece errado, como covardia, como se eu estivesse pedindo às pessoas que façam o que eu mesmo não vou fazer. Neia respondeu com uma voz cansada. Posso entender isso, mas você já foi uma linha de frente, provou seu valor em todos os sentidos. Ninguém vai te acusar de falta de coragem. Scana disse gentilmente, estendendo a mão de onde estava sentada em seu cavalo para pegar a mão de Neia. Neia permitiu o toque e então deu-lhe um sorriso torto. Uma pessoa faria isso. Scana parecia indignada, sua mandíbula cerrada e os dentes à mostra, e seu único olho bom se estreitou perigosamente. Quem, diga o nome deles, e eu vou acabar com eles como um novo idiota. Vívido, mas, essa pessoa sou eu, eu me acusaria, e quando nos acusamos, sempre somos culpados, mesmo quando não somos. Neia sussurrou, e deu um sorriso gentil em troca da indignação mal direcionada de Scana. Você não precisa passar a vida provando o seu valor, você sabe. Laquius disse relutantemente. Talvez não, mas não me sinto bem em estar em qualquer lugar que não seja na frente. Neia disse fervorosamente. Neia, posso te perguntar uma coisa? Laquius perguntou gentilmente. Neia assentiu. Claro. Você está. Ela começou, então se esforçou para encontrar uma palavra que não a ofendesse. Bem, ela terminou. Claro que estou. Estou bem. Está tudo bem. Estou bem. Neia se repetiu de várias maneiras, e várias vezes em rápida sucessão. Neia, você está falando sobre destruir uma cidade, uma cidade que... Laquius começou a responder, apenas para Neia interromper. Que hospeda os fanáticos que queimaram vivos meus seguidores, que hospeda a teocracia Slane, que os ajudou a fazer isso, que me despiu até a cintura para que eu pudesse ser espancada por questionar seus sacerdotes, estou apenas me certificando de que eles realmente saibam que perderam o controle. A voz de Neia estava sombria quando ela respondeu, e Laquius poderia tê-la questionado mais, exceto pelo retorno de um batedor que cavalgou com pressa desesperada até o topo da coluna. General, temos um problema. Ele disse com urgência. Bem, o que é isso? Um exército? Uma emboscada? Um desastre? Neia pressionou urgentemente por uma resposta, inclinando-se para a frente em seu cavalo, e instintivamente alcançando seu arco. Não é realmente um exército, mas, a cidade de Anana expulsou nosso povo, todos os seus seguidores, e eles estão nos. Ele disse como se mal pudesse acreditar em suas próprias palavras. No? O que você quer dizer com no? Neia perguntou em crédula. Sem roupas, nada além de pele, e cabelo. Ele disse com firmeza. O vento frio tornou-se muito mais óbvio naquele momento para a papa guerreira, mas não tinha nada a ver com seu sentimento de raiva. Ela se virou para sua vice-comandante. Scana, vá para a retaguarda, e reorganize os vagões, e esvazie o máximo que puder, e apresse os que estão à nossa frente, coloque-os cheios de gente, e traga-os aqui. Entendi. Scana disse, e virou seu cavalo para voltar ao trem de abastecimento. CZ, vamos precisar de cobertores, roupas, temos uma dúzia de carroças carregadas com isso. Neia acrescentou. Estou indo. CZ respondeu, e seguiu a linha de marcha. Isso traz de volta memórias? Neia perguntou naquela noite enquanto ela, e seus companheiros sentavam-se ao redor da chama, e esperavam que o ensopado ficasse pronto. Sim. Scana disse com uma voz mais gelada que o ar frio da noite. O quê? Lacuse perguntou curiosamente enquanto mexia a panela. Antes das coisas chegarem a este ponto, vimos expulsões ocasionais, bem, muitas expulsões, às vezes lideradas por inquisidores, às vezes espontâneas, mas qualquer que fosse a causa, sim, às vezes as pessoas eram expulsas pela sua comunidade. Scana disse infeliz. Nós salvamos aqueles que pudemos, mas, quem sabe quantos morreram sozinhos no deserto? Neia disse em voz baixa enquanto Lacuse estendia a mão para aceitar uma tigela. Ou foram abatidos por seus próprios vizinhos, ou por bandidos, ou por inquisidores excessivamente zelosos ou... Scana estremeceu de raiva. Lacuse ficou quieta. Uma sensação de vergonha tomou conta dela quando ela se lembrou da fé que ela seguiu. E tudo o que isso a levou a fazer, e ensinou a acreditar, ela silenciosamente serviu ensopado em tigelas para todos, depois para ela mesma, e depois sentou-se no círculo. Como se sentisse sua angústia, Neia olhou para ela. Você não é responsável por todos que compartilharam sua fé. Talvez você tenha cometido alguns erros, mas se eles forem seus, faça o que puder para corrigi-los. Você parece um padre. Lacuse conseguiu abrir um sorriso com isso, que caiu na gargalhada quando Neia foi pega de surpresa pela declaração, e deixou sua boca aberta de surpresa. Ela relaxou um momento depois e começou a rir. Sou a papa de uma nova religião, suponho que isso me faz parecer um padre. Quanto tempo você passou com os refugiados? Lacuse perguntou. Neia corou. Algumas horas. Sim, padre. Lacuse respondeu incisivamente e presunçosamente. Continue usando chapéus novos, meu amor, você precisará criar outra cabeça para caber em todos eles. Scana disse enquanto mergulhava o pão no ensopado. Seu senso de humor aliviou um pouco o clima, mas não poderia durar. Quantos eles disseram que deveríamos esperar? Scana perguntou hesitante. Milhares. Neia respondeu calmamente. Não podemos lidar com esse tipo de aumento em nossos suprimentos, eles não podem ficar conosco. Eles precisam ser enviados para Prat, eles podem fazer essa viagem com bastante facilidade com algumas carroças e um pouco de comida, mas estaremos em uma situação ruim depois que terminarmos. Lacuse disse o que todos estavam pensando, mas depois acrescentou uma sugestão. A capacidade do rei feiticeiro de simplesmente se mover de um lugar para outro tem limite? Um limite? Neia perguntou. Que tipo de limite? Quero dizer, isso só funciona para ele ou ele pode mover grupos grandes, como um exército. Lacuse explicou melhor. Sinceramente não sei, mas posso perguntar. Eu ia pedir para visitar Nazarick em breve de qualquer maneira. Queria pegar emprestada a adaga do paradoxo de Lorde Demiurgo. Ela respondeu com otimismo. A adaga do quê? Lacuse perguntou com uma voz interrogativa. A adaga do paradoxo foi usada para me testar. Neia estremeceu ao lembrar. Eu passei. Ela pode ter estremecido, mas sua voz estava cheia de orgulho. O que a torna tão especial? Lacuse perguntou enquanto deixava de lado a tigela vazia. Você não pode fazer o que quiser com ela. Se tentar se machucar, você falhará. Se tentar machucar outra pessoa, você só se machucará. A voz de Neia estava muito baixa enquanto ela explicava. E isso deu a Scana e Lacuse todas as informações que precisavam sobre que tipo de teste Neia havia passado. Não, eles não podiam. Eles não. Espere. Foi Lorde Demiurgo. Ele poderia. Ele faria. Lorde a insabia? Ele estava por trás disso? Não. Não poderia ser. Ele nunca demonstrou nada além de confiança nela. Meu Deus. Scana teve vontade de segurar a cabeça e fechar os olhos enquanto imaginava a cena. Demiurgo entregando-lhe a adaga. Dizendo que ela tinha que morrer. Ninguém sabia melhor do que Scana o que isso faria com Neia. O que ela faria. O que o fracasso faria com ela. Neia, porque você não me contou. Como deve ter sido para você? Ouvir aquela ordem. Segui-la. Tentar desesperadamente cortar seu próprio peito ou cortar seus próprios pulsos. Eu não consigo nem. Ela se forçou a afastar esses pensamentos. Arrancando-os como uma crosta sobre uma ferida. E obrigou-se a fazer uma pergunta a mais. Prática. No tom mais calmo que conseguiu. Mas o que você vai fazer com isso? Scana perguntou. Os soldados de carreira valorizam a sua reputação. O seu legado. E a sua honra. Bem. Como eles veem. De qualquer maneira. Acima de todas as outras coisas. O general Sushala estava invicto. Agora está de costas para a parede. Os seus soldados olharão para ele em busca de coragem. E força de vontade. Então. Os olhos de Neia ficaram com um preto brilhante que refletia o fogo diante deles enquanto ela terminava sua resposta. Com isso. Eu destruirei tudo o que o general Sushala valoriza em si mesmo. Nazarick. Então. Eles realmente foram tão longe. Não é? Ains perguntou enquanto ouvia o relatório de Demiurgo sobre o estado atual da teocracia slane. Sim, meu senhor. Eles rasparam o fundo de cada barril em sua tentativa de continuar a luta. Suas escolas de magia estão quase completamente fechadas. A comida caiu para metade das rações nas áreas que consideram ameaçadas e impossíveis de manter. E agora eles estão usando criminosos como soldados. Demiurgo respondeu. Meu senhor. Posso fazer um pedido humilde? Fale. Ains disse educadamente, estendendo a mão como se fosse aceitar uma oferta. Sua divisão criminosa. Eu sei que seria trivial deixá-los simplesmente serem derrotados em campo, mas posso pedir para tê-los para meu uso? Demiurgo perguntou esperançoso. Você tem espaço suficiente para armazená-los? Ains perguntou curioso. Eu precisaria da ajuda de Mare para criar uma área de contenção grande o suficiente, mas eu prometo, meu senhor, levaria apenas alguns dias e teremos cobaias suficientes para que nossos experimentos durassem anos. Demiurgo explicou com entusiasmo. Ains pensou sobre isso. Os humanos deste mundo são muito ruins em determinar quem é realmente merecedor de punição. Mais de uma vez fomos enviados a um assassino, e descobrimos que eles foram incriminados ou falsamente acusados, ou eram desesperados que não seriam criminosos se não fosse pela necessidade de comida, ou poções. Sim, você pode tê-los, mas peça a sua assistente para separar aqueles que merecem isso, daqueles que não. E o que dizer desses não, meu senhor? Demiurgo perguntou. Entregue-os para um campo de prisioneiros como prisioneiros de guerra, conceda-lhes todos os direitos que outros prisioneiros têm, nem mais, nem menos, teremos uma utilidade para todas essas pessoas quando a guerra terminar, afinal, é insensato destruir nossos próprios sujeitos, mesmo que não se reconheçam como tais. Ains disse enquanto se recostava em seu trono. Como está o desempenho das legiões de Jirkniv? Ains perguntou, ansioso para mudar de assunto antes que qualquer pergunta pudesse ser feita. Demiurgo passou para outro documento sem perder o ritmo, e disse. Muito bem. No que diz respeito aos humanos, a ordem foi restaurada na capital sob o comando de Zanag, e os expurgos da antiga nobreza estão em andamento, eles, e o exército de Restizio estão marchando ao sul com Shao Tiar, e Zariusu além disso, e uma permaneceu residente na capital, e relatou que terminou de treinar seu substituto, e assumirá uma função consultiva para fazer a transição do novo até o fim da guerra. Muito bem, e agora, e nosso substituto da astróloga das mil milhas, e nossa pequena resistência dentro de Kami Miyako? Ains perguntou. Inlight tem fornecido listas constantes de nomes e outras informações pessoais sobre as pessoas que podem criar problemas quando o final chegar, e Doppelwan forneceu informações erradas a Dominique a cada passo, sua confiança nela o levou a desconfiar membros de seu comando que deveriam ser confiáveis. Como resultado. Quando seu agante sacou suas longas facas para expurgar as fileiras de dissidentes em potencial, ele acidentalmente eliminou alguns aliados comprometidos, Demiurgo estava prestes. A continuar, quando ao lado de Ains, Albedo perdeu o decoro. Ó meu senhor, você é tão incrível! Só você poderia fazer seu inimigo dançar na palma da sua mão para que eles matassem os seus! Albedo gritou, ela apertou seu corpo com força, seus olhos brilhavam com fanatismo absoluto. Eu, 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 meu Deus, apenas! Ela fez uma pausa e estendeu a mão para ele. Protocolo de contenção de Albedo I. Ains gritou alarmado, fazendo com que Cocitos, Sebas e os Eiché de assassins corressem para atacá-la e arrastá-la de agarrar o manto de seu senhor. Três dias de confinamento, como sempre. Ains disse com um suspiro frustrado enquanto tirava suas vestes reais e se sentava novamente no trono dos reis, seu lamento de infelicidade e desejo foi profundo quando a culpa por suas ações brotou nele novamente, apenas para ser reprimida com gratidão e deixando-o frustrado. Eu me pergunto se alguém mais terá que aturar isso? Ele se perguntou agora que estava, pelo menos por enquanto, abençoadamente sozinho enquanto Demiurgo ajudava a arrastar Albedo embora. Cross-Rice. Rascal sentiu gosto de cobre na boca, que é o que você normalmente sente quando tem sangue. Ele chutou com força e derrubou o agressor escada abaixo. Você terminou aí? Ele gritou para Moira, que estava mexendo desesperadamente no escuro com o mecanismo. Quase. Me dê mais alguns segundos. Ela gritou de volta. Não temos mais alguns segundos. Coruja retrucou. Dane-se. Ele gritou e se jogou escada abaixo, derrubando toda a série de atacantes. Entendi. Moira gritou e jogou fora os componentes removidos. Tudo bem, pare. Kirag disse de onde estava sentado no canto da sala. Todos gradualmente se desembaraçaram, alguns com gemidos, alguns com risadas, alguns com desculpas de um tipo ou de outro, mas eles se levantaram, por mais doloridos e cansados que estivessem. Nada mal, nada mal. Kirag disse rindo. Você reduziu consideravelmente o tempo, mesmo no escuro. Devíamos ter feito isso. Já se passaram duas semanas, dia após dia, hora após hora, evitando ataques simulados, e todos nós apenas nos revezando para desmontar sua maldita réplica. Hum, eu juro que se eu sobreviver a isso, terei pesadelos com engrenagens para o resto da minha vida. Rascal disse revirando os olhos. Mesmo aqui. Coruja acrescentou. Mesmo assim, foi uma boa jogada se atirar escada abaixo. Não exatamente letal, mas ganha tempo, e o tempo vai comprar esta cidade para você. Kirag disse com entusiasmo. Espere até vê-la se mover, e então ataque. Lembre-se, você deve bater no portão, e bater com força. Você não vai conseguir danificar o equipamento já que a maior parte dele é adamantita. Só Deus sabe quanto custou para fazer, mas é feito para funcionar juntos, para que você possa, por dentro, desmontar algumas delas. Faça isso por tempo suficiente para jogar as peças além da parede. E... Xanda sorriu enquanto falava. Bem, se esta cidade fosse uma mulher, ela não seria, virgem por muito mais tempo depois disso. Alguma chance de conseguirmos alguma ajuda sobre isso? Rascal perguntou esperançoso. Nenhuma. Xanda e Kirag responderam. Sinto muito, realmente sinto, mas estou farto de tudo isso. Nós dois estamos, lutamos nossas brigas, e estamos pagando nossa dívida com você, mas não estamos jogando nossas vidas fora. Kirag respondeu com um pouco de culpa em sua voz. É isso que estamos fazendo? Moira perguntou suavemente. Provavelmente. Rascal disse com resignação. Se vale de alguma coisa, desculpe. Coruja disse tristemente. Você, você sente muito? Moira disse com descrença. Quem? Coruja perguntou com um sorriso malicioso, e fingiu procurar a fonte da expressão simpática. Uh, bem, se já terminamos com isso, precisamos verificar a casa do portão, tenho certeza que está fortemente defendida. Moira revirou os olhos diante dos absurdos de Coruja enquanto tratava de assuntos práticos. Claro, basta agendar um tour para o almoço. Xanda disse, fechando os olhos e acenando com a mão como se fosse uma questão trivialmente fácil. Espere, sério? Moira olhou para ela com desconfiança. Não, ela está brincando com você. Rascal disse secamente. Então, eu me lembro de algo da portaria do meu tempo aqui anos atrás, alguma chance de alguma coisa ter mudado desde então? Nenhuma. Kirak respondeu balançando a cabeça. Essas são algumas das melhores defesas da teocracia Slani fora de Kami Miyako. Como você pode atualizar para melhor que o melhor? É verdade. Eles ainda mantêm cinquenta soldados lá? Rascal perguntou enquanto desviava o olhar, repassando os números em sua cabeça. Não, já são cem. O general Boabdil é cauteloso. Kirak respondeu em tom de admiração. Esses sempre foram problemas. As palavras de Rascal escaparam enquanto ele ponderava mais. Sim, mas vejo essa expressão em seu rosto. Já vi isso antes. O que você planeja fazer? Xanda perguntou enquanto um sorriso astuto se formava em seu rosto, e um brilho aparecia em seus olhos. Eu já fui uma escritura. Rascal disse com uma voz calma, imortal. Ele então começou a rir ruidosamente. Para espanto dos amigos, ele agarrou a barriga com as duas mãos e riu tanto que chorou. O que? O que há de tão engraçado? Moira perguntou com um sorriso aparecendo em seu rosto com a visão. Eu estava pensando. Estamos prestes a mostrar aos exércitos do rei feiticeiro porque as escrituras são as campeãs da humanidade. Enquanto estamos do lado dele, tirando uma cidade dos humanos que me ensinaram. Rascal tentou enxugar suas lágrimas de riso, apenas para ver que de onde ele parou, Xanda e Kirak continuaram. Quando eles também finalmente pararam de rir, eles trocaram um olhar entre si. Inferno. Depois disso, acho que temos que ajudá-lo. Não planeje nenhuma última resistência nossa. Mas, tudo bem. Uma última missão juntos. Xanda disse e estendeu a mão, Rascal pegou e apertou com força. Como nos velhos tempos. Ele disse com uma pescadela. Não exatamente. Você não vai transar desta vez. Ela disse com uma pescadela lasciva. Ah, sim, ele vai. Moira interrompeu. Dane-se. Vou lá de todo jeito. Oh, meu Deus. Em que time eu me meti? Coruja disse com um suspiro exasperado. Então, o que você tem em mente? Kirak perguntou com uma tosse interrogativa, tentando trazê-los de volta aos assuntos importantes.